Satoru Gojo tá sendo ajudado pelo roteiro, nasceu Kabum da virada pra lua, e o Sukuna então? O rei das falácias, que coisa feia, não fez nada na luta. É, é assim que tá a guerra nos comentários de todos os vídeos de todos os canais do YouTube que falam de Jujutsu Kaisen, dessa luta incrível entre Ryomen Sukuna e Satoru Gojo. E hoje eu vim exatamente pra isso, pra conversar com vocês a respeito dessas críticas de ambos os lados e tentar esclarecer pra vocês que sim, tem coerência em tudo que está acontecendo em Jujutsu Kaisen, tá bom? Então vem comigo pra entender tudo. Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Hoje um assunto bem polêmico, tá? Eu acho que eu tô mexendo em vespeiro aqui de ambos os lados das fandoms, tanto de Sukuna como de Satoru Gojo, mas eu já tô acostumado a tomar porrada aqui nos comentários. Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo, você tem direito de expressar a sua opinião aqui embaixo com toda a educação, beleza? Mas eu acho que é necessário falar sobre isso nesse vídeo, por quê? Os haters de ambos os lados, galera, tão assim, passando do nível num ponto assim espetacular, criticando até mesmo o autor da obra por conta aí do que está acontecendo na luta entre Satoru Gojo e Ryomen Sukuna. Então esse vídeo é pra tentar dar uma acalmada em ambos os lados aí e tentar fazer vocês entender que as maiores críticas que vocês têm, tem coerência sim na obra de Jujutsu Kaisen, tá bom? De ambos os lados. Aqui não é um vídeo pra falar do Sukuna nem do Gojo em específico, é um vídeo pra falar dos dois lados. Os dois estão sofrendo haters e eu quero aí dar uma ajudada nesses dois, camarada. Nossa, não é verdade? Então já larga like aqui embaixo, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque onde no YouTube você acha um YouTube alouco que nem esse aqui, que vai peitar de frente as duas fandoms mais cascagrossas do YouTube? Pô, é só o Tonerdi que é louco, né, fartando o Dei parafuso? Então eu acho que eu mereço pelo menos um likezinho e uma inscrição, não é verdade? Então bora lá pro vídeo. E vamos começar então com o gatão dos olhos azuis aqui do canal Tonerdi, beleza? Eu separei alguns comentários frequentes em todo vídeo que eu falo do Gojo, do Sukuna ou de reviews de capítulo dessa luta, sempre aparecem esses mesmos comentários e nós vamos pegar os comentários e tentar amenizar esse hater pra cima do Gojo primeiro. Depois vamos pro Sukuna, certo? Primeiro, galera, o pessoal reclamando que o roteiro está ajudando o Satoru Gojo, dando muitas facilidades, dando muitas reviravoltas impossíveis e maravilantes de acontecer. E sim, até um certo ponto, eu concordo com vocês. Apesar do anime, do mangá e de qualquer obra fictícia ser feita e baseada num roteiro, né? Mas sim, dá pra ver que tem algumas facilidades aí pro lado do Satoru Gojo. Mas essas facilidades são todas explicadas no decorrer do próprio capítulo, onde elas acontecem, tá, galera? A gente vê, por exemplo, o Satoru Gojo conseguindo tancar a expansão de domínio do Ryomen Sukuna apenas com reversão de feitiço, com técnica amaldiçoada reversa curando seu corpo. E isso aí gerou uma avalanche de hater pra cima do Gojo, pra cima do Gengi Kutame, que é o autor da obra. Mas a gente tem que levar em consideração que, no mundo de Jujutsu Kaisen, o Satoru Gojo é o cara mais proeficiente no uso da energia reversa por causa dos seis olhos, tá, galera? Porque é explicado pra gente na própria obra que, pra que a energia reversa nasça de um xamã, é necessário que ele tenha um controle praticamente perfeito da sua energia amaldiçoada negativa, pra que, então, assim, multiplicando a sua energia, ele consiga gerar a energia reversa. Menos com menos dá mais, como foi explicado na obra. E quem melhor para controlar de maneira mais perfeita possível na obra, que o próprio Satoru Gojo, que tem ali os seis olhos ao seu favor, que dá essas condições para ele fazer isso. Então, aquilo, por mais que até mesmo eu, tá, galera? Eu me incluo nisso também. Eu fiz muitas críticas tanto pro Gojo como pro Sukuna, de roteiro ajudando eles, mas parando friamente pra analisar, tudo tem uma explicação embaseada no próprio mangá, no próprio capítulo, tá bom? Então, isso não faz sentido a gente criticar o Gojo ou o Giga Kutame, sendo que existe um fundamento pra que isso venha a acontecer, tá bom? Outra questão também que muitas pessoas enviam aqui, haters, pra cima do Gojo, é que ele só está vencendo a luta porque ele nasceu Kabunda virada pra lua, porque ele nasceu com os dois poderes mais apelões do universo de Jutsu Kaisen, tirando completamente o mérito do Satoru Gojo dos seus próprios feitos em batalha. Galera, verdade seja dita, nasceram várias pessoas durante as eras que tinham tanto o ilimitado como os seis olhos, mas nenhuma delas marcou a história igual o Satoru Gojo está marcando neste exato momento na cronologia de Jutsu Kaisen. E isso prova pra gente, por A mais B, que sim, é mérito do Satoru Gojo. Se ele chegar agora no 236 e arrancar a cabeça do Sukuna e sair chutando ela pra rua, é mérito dele, não é porque ele nasceu abençoado, como muitas pessoas criticam aqui nos comentários, tá? Porque por mais que ele tenha nascido abençoado com duas técnicas absurdas, ele precisou sim passar por muitas coisas. A gente viu lá o arco do passado dele contra o Toji Fushiguro, e ele teve que dar um jeito de se adaptar e se automelhorar dia após dia, pra que assim, depois de muito treinamento, estudo sobre a sua própria habilidade, ele pudesse chegar ao patamar mais alto, que é o que nós estamos vendo agora na luta dele contra o Rei das Maldições, tá bom? Então, não é demérito do Gojo ter nascido com técnicas absurdas, e sim mérito dele de pegar essas técnicas absurdas e deixá-las ainda mais absurdas, a ponto de a gente falar assim, pô, isso é impossível, e ele vai lá e ó, consegue fazer. Então, não é demérito do cara, tá bom? E pegando já a carona nessa questão dos impossíveis que eu falei na questão passada, esse é mais um ponto que o pessoal tá reclamando muito aqui nos comentários, que o Satoru Gojo só está vencendo porque ele está quebrando as regras da própria obra de Jujutsu Kaisen, o Geek Kutami está louco, quebrando regras, está queimando o fanbook por aí, eu já falei isso também, entendeu, galera? Tudo que eu tô falando aqui, eu me incluo na maioria, tá? Porque às vezes na emoção, porque, cara, eu gosto, eu sou ser humano que nem você que tá me assistindo, eu sou um cara igual você, se você se encontrasse comigo na rua e falasse, ô, e aí, Gojo Sukuna, cara, eu ia começar a me empolgar no meio da conversa e ia falar abobrinha também. Então, eu admito que eu também já falei isso, entendeu, galera? Que o Geek tá queimando o fanbook porque essas coisas não eram possíveis segundo a própria construção da obra dele. Mas no decorrer da luta, até o capítulo 2, 3, 5, ele foi explicando pra gente o porquê que o Satoru Gojo, e tanto o Gojo como o Sukuna, tá? Que os dois se enquadram nessa explicação, o porquê que os dois conseguem fazer coisas impossíveis. É que a energia amaldiçoada que rege o mundo de Jujutsu Kaisen, ela é maleável, galera. Ela pode ser adaptada pra diversos tipos de atitudes, pra diversos tipos de feitos diferentes. Então, se um xamã tem muita intimidade com o controle da sua própria energia amaldiçoada e tem um conhecimento aprofundado das bases da energia amaldiçoada, ele pode sim fazer coisas que pra outros xamãs e até pra gente seria impossível. O próprio Kutakabe, que é um cara bem experiente, percebeu isso. Ele falou, pô cara, desisti, não falo mais que é impossível, porque os impossíveis estão acontecendo e não se aplicam a esses dois monstros, tá? E aí é totalmente baseado na obra mesmo, porque os dois têm um conhecimento muito grande, muito profundo, da essência da energia amaldiçoada. O Gojo mesmo fala isso no arco do passado dele, que ao chegar à sua quase morte, ele conheceu o núcleo, a essência, a nascente da energia amaldiçoada. E a partir dali, ele conseguiu adquirir um conhecimento muito mais profundo das suas próprias habilidades e limitações. E por isso que ele se tornou um monstro que ele é hoje no universo de Jujutsu Kaisen, tá? Então, da parte do Gojo, essas são as maiores reclamações que eu recebo aqui nos comentários, e são muito frequentes esses comentários aqui nos vídeos de Jujutsu Kaisen. Então, por isso que eu separei essas quatro questões que mais aparecem, e acabam englobando as demais reclamações também, os demais haters para cima do Gojo, tá? Então, tudo que aconteceu, tudo que o Gojo fez, não é demérito dele, não é ajuda de roteiro, não é o Giga Kutame que gosta do personagem, e por isso faz o cara fazer coisas impossíveis, não. O Giga Kutame, ele tem uma obra muito coesa, e ele vai sim explicando esses fatos, essas coisas no decorrer do próprio capítulo, ou às vezes até mesmo em entrevistas que ele dá depois desses capítulos, beleza? E agora que falamos do Gojo, fizemos a defesa do Gojo, vamos fazer a defesa do Rei das Maldições também, tá galera? Primeiro, o hater que mais aparece aqui nos comentários. Ah, o Sukuna não aguenta o Gojo sozinho, precisa usar a técnica dos outros. Galera, vamos lá, vamos pegar isso aqui, é um negócio bem delicado, mas vou tentar fazer você entender como não faz sentido esse tipo de crítica ao Sukuna. Primeiro, galera, é bem explicado pelo próprio Sukuna, e por outros personagens na obra, que o Sukuna precisou mudar de corpo porque o Itadori era uma gaiola pra ele, ou seja, com o corpo do Itadori, a luta que está acontecendo hoje não seria possível, porque o Itadori tem controle total do corpo, mesmo que o Sukuna estivesse com 20 fucking dedos consumidos, entendeu? Então, não importasse o que o Sukuna fizesse, a luta entre ele e o Gojo nunca aconteceria se ele não tivesse saído do corpo do Itadori e ido pro corpo do Megumi Fushiguro. E por que ele escolheu o corpo do Megumi, Toneris? Não foi por causa da técnica das 10 sombras? Não, galera, não foi. Ele mesmo deixa claro que ele percebeu que o Megumi era o recipiente perfeito pra ele, aquele cara que aguentaria o seu poder, mas não seria uma gaiola para ele, ou seja, não inibiria ele de usar 100% da sua força em batalha. Ele mesmo disse isso. Então, a questão dele mudar de corpo não é porque ele não aguenta o Satoru Gojo no corpo original dele e precisou mudar pro Megumi pra pegar a técnica das 10 sombras. Não, a técnica das 10 sombras veio como um bônus. Se o Megumi não tivesse técnica nenhuma, assim como o Yuji não tem, o Sukuna iria pro corpo do Megumi do mesmo jeito, porque era a única forma dele ficar livre, entre aspas, pra poder causar o caos e pra poder lutar com o Gojo, tá? Então, se isso não acontecesse, você que tá aí, que tá curtindo a luta, não ia ter luta pra curtir, porque não ia ter luta nenhuma, porque o Sukuna estaria preso dentro do Itadori e sobre as ordens do Itadori, beleza? E pegando carona na técnica das 10 sombras que eu citei aqui agora, essa é outra reclamação que eu recebo muito nos comentários também, tá bom? A galera vive reclamando que o Sukuna é um cara que só serve pra roubar a técnica dos outros, que ele não se garante com as suas próprias técnicas e por isso fica roubando técnica por aí. Mas galera, vamos pegar o exemplo do Yuto Kotsu, o antigo protagonista da obra de Jujutsu Kaisen no passado, tá? Ele também tem uma técnica que ele copia praticamente técnica dos outros xamãs que ele está lutando. Inclusive, na luta de Sandai, que na minha opinião foi uma das melhores lutas do jogo do Abate, ele venceu a Uru Takako e venceu o Ryu Ishigori usando a técnica do míssel de gelo pra vencer a Takako e usando a técnica da manipulação espacial pra vencer o Ishigori. E ambas as técnicas que deu a vitória pro Yuta não eram técnicas dele, eram técnicas de outros xamãs, porque a técnica do cara é copiar a técnica dos outros, galera. O que o Yuta vai fazer? Ele também então não vale pra nada? Ele é um ladrão também igual o Sukuna? É um cara que não presta pra nada, só ganha as lutas porque copia os outros? Não, não. Simplesmente a técnica dele é essa. E eu tenho uma teoria no canal que é teoria, tá galera? Entenda bem, teoria não é realidade. É uma coisa que eu interpreto da minha maneira, do meu ponto de vista e trago pra vocês uma ideia pra gente debater aqui. Não é bater no martelo, é teoria. Eu tenho uma teoria no canal que fala que a técnica inata do Sukuna é consumir xamãs e maldições e assim extrair a habilidade desses xamãs e maldições. Esse vídeo tem dois anos e eu tenho que refazer ele com mais informações. Vou trazer essa semana pra vocês. Mas assiste no card aqui que você vai entender essa teoria que eu trouxe há dois anos atrás. Inclusive tem vários canais no YouTube agora fazendo essa mesma teoria que eu já fiz há dois anos atrás aqui no canal, entendeu? Lá eu falo que tem uma obra do Giga Kutame chamada Número 9 onde o protagonista usa a mesma frase, o buga ou o fuga e ele então acessa caixas dimensionais onde ele guarda armas poderosas pra usar em campo de batalha. E eu conecto esses dois personagens, Sukuna de Jujutsu Kaisen com esse personagem que eu não lembro o nome do mangá Número 9 de Giga Kutame, tá bom? E por conta disso, o Sukuna, como foi explicado pra gente, não tem várias técnicas no seu cérebro porque o cérebro não aguenta, mas ele tem um armazém, uma caixa onde ele guarda outras técnicas que foram extraídas dos xamãs e maldições que ele lutou no passado, tá? Uma coisa que embasa um pouco isso é a luta dele contra o Jogo onde ele chama o Jogo de Jigen e diz achar estranho do Jogo não saber que ele podia usar técnicas de fogo também, tá? Vai assistir o vídeo lá que eu deixei no card aqui atrás que você vai entender melhor a teoria então não faz sentido, se você chamar o Sukuna de fraco porque ele usa a técnica dos outros, rombadas dos outros então o Juta é fraco também, não serve pra nada porque ele também faz a mesma coisa mas pra mim, galera, não faz o menor sentido se você tem uma técnica que dá condições de usar técnicas dos outros pô, usa ela, cara, usa ela a seu favor e vença a luta com ela igual o Juta e o Sukuna estão fazendo, tá bom? sem falar que o Juta é mocinho, então seria até mais feio pro Juta fazer isso do que o próprio Sukuna que é vilão vilões não têm escrúpulos, eles fazem tudo o que é necessário para alcançar os seus objetivos, tá? então pra mim é super válido usar técnicas dos outros também eu já falei em vídeos de reviews aqui que pra mim, moralmente, o Satoru Gojo já é o novo rei das maldições é tipo Adão contra o Zeus lá em Shumatsu no Valkyrie, tá? Zeus saiu vivo, Adão saiu morto mas pra mim, quem venceu aquela luta foi o Adão e muito bem merecido aqui é a mesma coisa por mais que o Sukuna agora faça uma reviravolta e mate o Gojo sim, faz sim, pisa na cara do Gojo e corta a cabeça dele pra mim, a vitória continua sendo do Gojo que provou por A mais B que tem mais malícia e tem também uma estratégia de combate muito melhor em campo de batalha e conseguiu durante os anos, durante 12 anos evoluir até o ponto de peitar um rei das maldições que há mais de mil anos estava ali sem ninguém que pudesse desafiá-lo a sair do seu trono e isso leva a gente pra outro ponto exatamente esse do Sukuna ser o rei das maldições todo mundo tá criticando o cara falando que o cara é o rei das falácias que ele nunca foi tão forte assim que na verdade foi um mito foi uma história que contaram mas o Sukuna nunca venceu todo mundo da era de Heian ele é uma fraude uma fake news criada pelo próprio Kenjaki eu até trouxe essa teoria pra vocês aqui no canal em um vídeo que tá aqui no card vai lá assistir que tá muito bom mas também galera não faz sentido porque o Sukuna durante mil anos ou até mais de mil anos ele foi considerado o cara mais forte que já pisou nas terras do mundo de Jujutsu Kaisen e só depois de mais de mil anos que nasceu um cara que pudesse peitar o Sukuna olha pra você ver o cara ficou mil anos ou mais de mil anos sendo ali o pináculo de força de Jujutsu Kaisen tanto entre xamãs como entre maldições olha o tempo que demorou pra alguém nascer que pudesse bater de frente com o Sukuna então isso não é demérito do Sukuna se ele perder pro Satoru Gojo se no 236 o Gojo vai lá e mete um roxo na cara do Sukuna e mata ele cara não é demérito do Sukuna demorou mil anos pra alguém conseguir tirar a coroa de rei da sua cabeça olha a casca grossice que é isso se manter mil anos no ápice no topo do topo da cadeia alimentar isso não é demérito do Sukuna na verdade é mérito do cara então não é fraude o Sukuna não é uma fraude realmente ele é um cara temido é mostrado em alguns flashbacks do passado que ele era temido por todos ele destruiu o exército dos 10 Tigres das Sombras que era o exército mais poderoso que era o grupo mais poderoso do clã Fujiwara conhecidos como grupos de assassinos do imperador japonês então olha pra você ele destruiu esse grupo conhecido como os mais fortes da era Heian ou seja realmente ele é muito poderoso é que ele bateu de frente com um cara que conseguiu superá-lo em estratégia e também em complexidade de técnicas o Satoru Goji tem técnicas tão complexas que até o Mahoraga não está conseguindo se assimilar logo as técnicas do cara mas isso não é demérito do Sukuna e sim mérito dele ter permanecido no trono por tanto tempo sem ninguém pra desafiá-lo beleza? e só pra você entender eu não fiz esse vídeo pra criticar você que comenta isso aqui embaixo de maneira alguma e não fiz esse vídeo pra defender só o Sukuna ou pra defender só o Satoru Gojo não eu fiz esse vídeo pra tentar acalmar os ânimos aqui nos comentários que tá ficando complicada a coisa aqui vocês vão brigando entre si o negócio vai ficando feio então galera eu fiz esse vídeo pra acalmar tanto o fã do Sukuna como o fã do Satoru Gojo pra fazer vocês entender que tudo o que está acontecendo tem base e por mais que um ou outro vença não é demérito daquele que perdeu na verdade os dois são os pináculos de força do mundo de Jujutsu Kaisen é como se você pegasse lá o Superman e colocasse ele contra uma outra versão dele mesmo não importa quem perdesse os dois são extremamente poderosos a gente ia entender isso e aqui é a mesma coisa são dois seres poderosíssimos que estão nos patamares mais altos que não existe mais ninguém no mundo Jujutsu que possa peitar qualquer um dos dois que se chocaram e agora pra saber qual vai permanecer de pé é uma luta de resistência ambos sofreram muito nessa luta já e quem resistir mais é o que vai acabar levando a vitória pra casa certo? então não tô criticando vocês não tô falando que vocês estão errados de falar isso porque eu seria hipócrita de fazer isso porque eu também já fiz até vídeos faço e vou fazer vídeos ainda criticando o Sukuna criticando o Satoru Gojo ou elevando o Sukuna ou elevando o Satoru Gojo porque o meu trabalho no Youtube é esse é trazer várias opções pra vocês pra que a gente possa conversar educadamente aqui embaixo e chegar a uma conclusão final da obra porque imagine só um canal no Youtube que só fala do capítulo vai lá ler o capítulo só e lá tchau semana que vem na Ivorta pô que graça tem isso você não ia nem se inscrever num canal desse você tá inscrito nesse canal porque eu trago teorias eu vou trazendo nuances diferentes outras formas de enxergar contextos que o capítulo traz pra gente e eu acho que é isso que atraiu você pra estar inscrito no canal tá bom? então não é uma crítica aqui é só pra tentar acalmar os ânimos e mostrar pra vocês que o bom de Jujutsu Kaisen agora nesse momento é curtir a luta entre Satoru Gojo e Ryomen Sukuna eu quero que dure mais 10, 20 capítulos que passe o ano 2023 entre 2024 nessa luta ainda porque tá bom demais de acompanhar a luta desses dois monstros feras de Jujutsu Kaisen tá? e eu convido vocês a vir nessa vibe tranquila também comigo pra curtir essa luta sem hate sem criticar sem xingar ninguém sem brigar nos comentários tudo na paz na tranquilidade porque além de tudo somos irmãos e irmãs aqui dessa grande comunidade de Jujutsu Kaisen que é o canal Tonerdix que se tornou um ponto de encontro para os fãs dessa obra incrível beleza? e se você entendeu e chegou até aqui nesse vídeo gigante deixa o like se inscreve ativa o sininho que isso dá uma força imensa pro canal Tonerdix tá? a nossa meta é 100 mil inscritos até o fim do ano e eu conto com você pra me ajudar nessa aí beleza? vou deixar dois vídeos na tela final tão muito top vale a pena assistir é isso esse é o fim do vídeo obrigado por permanecer até aqui e valeu!